Salve, salve família! Saudações alvinegras, NETGALA aqui na voz, quem vos fala, tudo certinho com vocês. Sejam todos novamente muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao seu, ao meu nosso canal aqui, o NETGALA. Pessoal, hoje temos o vídeo aqui, o 15º vídeo da nossa série com o Brasiliense, tá? Para quem não viu a série desde o começo ou quem não viu os últimos vídeos anteriores, vai ficar o 14º vídeo aí para você no card estar assistindo aí. É onde que a gente conseguiu aí uma grande vitória contra a Aparecidência no primeiro jogo de ida das oitavas, tá, pessoal? Que a gente está nas oitavas de final aqui. Na pré-oitavas a gente pegou o São Francisco do Acre, né? Se eu não me engano, o São Francisco do Acre. É, aqui embaixo, pessoal, ó. Fizemos duas vitórias, 2x1 em casa e 1x0 fora. Então conquistamos as vagas aí para as oitavas de final. A gente pegou a Aparecidência no primeiro jogo e metemos 3x0. Está tudo certo, está tudo legal, está tudo 100%. Enfim, ganhamos a primeira partida e vamos fazer a segunda partida agora em casa. O mando de campo é nosso. Vou meter aquele uniformezinho amarelo ali, colocar uma marcação pesada. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, nas preferências. Estava na velocidade normal e agora na velocidade rápida, tá? Tudo certo. Vamos para o que interessa aqui, então. Deixa eu ver como é que está meu time aqui. O gringo está jogando bem, está voltando a fazer gols. No meio-campo aqui tem os dois argentinos, Lucas Mugni e o Gonzalo Alves. Cabeça de área, Jefferson Maranhão e Guilherme. Os laterais, Sheen e João Salles. Milton Júnior na zaga pela esquerda. Matheus na zaga pela direita. O nosso goleiro é Edmar Sucuri. Temos três jogadores pendurados. O nosso goleiro é Edmar Sucuri. O nosso lateral direito, o João Salles. E o nosso zagueiro pela direita, o Keinan. Então é isso, pessoal. Vamos para o que interessa. Sem mais delongas. Condição do gramado, excelente. A gente tem um estádio relativamente bom para um time de quarta divisão do futebol nacional. E é isso. Vamos para o que interessa. Vai rolar a bola no Cerejão. Está tudo certo, tudo bem. Bola rolando aí no Cerejão para 17.984 pagantes. Vamos descer a nossa listinha aqui. A gente está no penúltimo jogo aqui da nossa lista de todas as divisões nacionais. Bola rolando aí para a Brasileira e a Aparecidense. Vencemos o primeiro confronto aí por 3 a 0. Estamos com o pé e meio já nas quartas de final da Série B. Se eu não me engano, pelas regras, são os quadros que sobem, né? Da Série B para a Série C. Deixa eu olhar aqui como é que está o nosso adversário. 4-3-3 bem ofensivo, né? A linha de defesa bem alta, né? Com só um cabeça de ar e três e meio campo ofensivo. E dois atacantes, tá? Vou deixar do jeito que tal. Eu ia botar um ataque total nesse finalzinho aí, mas não vou. Primeiro tempo vai se encerrando. Brasileira e Aparecidense 0 a 0. Terminou o primeiro tempo aí. Deixa eu colocar o Adma Sucuri aqui de capitão. Tirar o Lucas Migny. Não faixa de capitão para ele não. O jogo, de certo modo, é meio equilibrado. A gente está com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de finalizações, enfim. A gente está mandando, né? Em tese e é gol da Aparecidense. O Ederson abre o placar. 1 a 0 para os caras, hein? 1 a 0. Não sei se, de repente, repetir o placar para Aparecidense fazer 3 a 0 na gente, se a situação vai para os pênaltis, né? Aí eu já não sei dizer. Vamos mexer aqui. Vou colocar o meia Wagner Balotelli no lugar do Lucas Mugli. E vou tirar também o Milton Júnior no lugar do Badiuga. Colocar o Badiuga no lugar do Milton Júnior, né? Melhor dizendo. Voltamos aqui para o confronto. 1 a 0. 35 minutos. E é gol da Aparecidense. Rafael Cruz faz o segundo aos 35. Assistência do Ederson, que fez o primeiro gol. 2 a 0 Aparecidense, meus amigos. Vem para cá você, Gustavinho. É, aí. E vem aqui o Pedro Henrique. Eu não posso inventar muito aqui. Por quê? O jogo está 2 a 0, né? Então, assim. Quer descuido, eu posso tomar o terceiro gol aqui e deixar por água abaixo a classificação. Vai terminar uma vitória sofrida. Uma derrota sofrida. A classificação sofrida. Olha o gol! Caio Felipe. Felipe é o nome da fera, é o nome dele. Aos 46, tira a gente dos apuros, meus amigos. O que seria um sofrimento até o finzinho. Sendo que a gente estava perdendo por 2 a 0 até os 35. E aos 46, já nos acréscimos. O Caio Felipe, que vem jogando bem, ganhou a titularidade aí. Descontou e conseguimos a classificação aí para as quartas de final da Série D. Pessoal, é o seguinte. O nosso adversário das quartas será o Náutico de Roraima, tá? E no chaveamento automático, se a gente passar, a gente pega o Campinense ou o Potiguar. No caso aí já seria nas semifinais aí já praticamente garantindo vaga, beleza? O primeiro jogo vai ser na nossa casa e a gente vai decidir fora de casa a classificação agora das quartas de final. E a gente vai fazer agora isso. A gente vai jogar essa classificação agora, né? Agora ou nunca. Ou mata ou morre, é tudo ou nada, tá? Temos aqui o time totalmente nas mãos, sem nenhuma preocupação. O time redondinho. Só estou preocupado com esses jogadores aqui com dois cartões amarelos, né? Que são dois titulares e um reserva. Mas, enfim, está tudo bem. Deixa eu só ver uma curiosidade aqui. Deixa eu ver quem são os artilheiros aqui na Série D. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo, Nacionais. Eu confundi. Olha só, rapaziada. O Di Maria do Imperatriz tem 16 gols em 18 jogos. O Ederson, aquele mesmo que fez gol contra a gente agora, no jogo passado, tem 12 em 18. Estou vendo de longe aqui, tem dois jogadores nossos aqui que tem 8 gols. O artilhe tem 16, ou seja, tem o dobro. Orlando Berril, Gringo, Colômbia, tem 8 em 17. E o Gonzalo Alves, nosso argentino aí. Nossa, não é nem prata da casa, né? Mas foi uma descoberta lá no futebol argentino onde a gente trouxe. Tem 8 também em 18. O Gonzalo Alves que está emprestado até 11 do 4 da temporada que vem, né? O Gonzalo Alves que tem 17 aninhos aí. Está jogando muito argentino. Então vamos para o que interessa. Agora é decisão, rapaziada. Cruza os dedinhos aí, mande aquela energia positiva. A gente vai fazer os dois jogos nesse vídeo aqui. A gente vai saber se a gente vai classificar para a semifinal da Série D ou não. Vamos embora, vamos para o que interessa. Bola rolando no Cerejão, 16.919 pagantes. 4-4-2 tradicionalíssimo aí. Bola rolando, Brasiliense e Náutico de Roraima. Vamos ver como é que vem o nosso adversário aqui. 4-4-2 super básico também. Só estão poupando um pouco na marcação, né? Ao invés de marcação pesada. Estão botando marcação leve e é gol! Gonzalo Alves de falta faz o nono gol dele no Campeonato Brasileiro da Série D. Acabei de falar do rapaz antes do jogo e ele marcou 1x0. Boa! É, pessoal, e o Brasfoot 2022? Vem ou não vem? Vem? Vem ou não vem o nosso Brasfoot 2022? Estamos na espera, né? Estamos na espera. E se vier, a gente encerra essa série com o Brasiliense e a gente comece outros conteúdos com o Brasfoot 2022. Bom, o primeiro tempo terminou aqui. Estamos vencendo o Náutico de Roraima por 1x0. Eles tiveram dois jogadores com cartões amarelos. Mas a gente não vai mexer por enquanto. Chico está ganhando e não se mexe. Ih, rapaz! Denis Alagoano empata. Mas o Gonzalo Alves é gol do gringo. Boa! 2x1. Bota a gente de novo na frente aí do placar, hein? Acho que é o jeito que está. Vamos lá, Brasileiros. Vamos fazer mais um para garantir, hein? Mas esse gol... Hum! João Salles suspenso, pessoal. O João Salles suspenso. Tinha dois cartões amarelos. Tomou o terceiro. Está fora do jogo de volta lá em Roraima contra o Náutico. Vamos fazer o seguinte. Ele já está com o cartão amarelo mesmo. Mas vamos tirar o Jefferson Maranhão aqui para a entrada do Sandy. É só isso por enquanto. Tivemos aí a suspensão do João Salles. Nosso lateral direito. Fora do próximo confronto. Tem o Badiuga e saiu o Milton Júnior. Vem aqui o Wagner Balotelli. E sai o China. Jogo bem equilibrado, hein, pessoal? Jogo bem equilibrado. Temos ainda uma substituição para queimar, mas a gente não vai fazer. Vai terminar 2x1 no Cerejão. Boa vitória aí. Fim de partida. Vitória nossa. Vitória do Brasiliense. Dois para o Brasiliense. Um para o Náutico de Roraima. Conseguimos aí o nosso triunfo no primeiro jogo de ida das quartas de final. Como eu falei, João Salles aqui com três cartões amarelos. Está suspenso. Não vai jogar esse jogo. Quem vai jogar o jogo vai ser o Diogo. Pela lateral direita. Vamos para o que interessa agora, hein. Condição do gramado precária. Isso me preocupa, rapaziada. Por quê? Condição do gramado precária. Condição muito ruim. Ou seja, muito fácil para expulsões, cartões, lesões. E não é isso que a gente quer, né. Opa. Bate do descanteio. Time redondinho. Só tem um desfalque na lateral direita. Está tudo bem. No mais, o time está completo. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Nosso último jogo aqui desse 15º vídeo. Bola rolando no estádio Ribeirão. E começa todo o vapor, rapaziada. Jefferson Maranhão a um. E dois a um. Caio Felipe. É o nome da fera. Cara, não deu tempo nem de comemorar muito. A gente fez um a zero. O Náutico empatou. E o Caio Felipe botou a gente de frente no placar novamente. Vamos que vamos, Brasiliense. Por enquanto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas a gente está pegando o Campinense na semifinal, hein, rapaziada. Já um time mais... No Nordeste, mais tradicional, dizemos assim, né. Um time que disputa a Copa do Nordeste. Enfim. Vários títulos estaduais. Terminou o primeiro tempo. Dois a um. O Náutico de Roraima vem meio retraído. Linha defensiva alta. Três cabeças de ar. Enfim. Linha de ataque também recuada. Bom, para um time que quer classificação, eu acho que não... Eu não esperava muito disso, né. Esperava um... De fato, eu esperava um time bem mais para frente. Um time mais até um ataque total, de repente. E eles estão perdendo dentro de casa, meio que se recuando, né. Isso aí é muito bom para a gente. Ganhamos o primeiro confronto pelo mesmo placar 2x1. E agora a gente está ganhando aí o segundo confronto. Também repetindo o placar 2x1. Vamos chegar na marca dos 30 minutos aí. Vem aqui o Bajuga. Vem o Sandy. Vem o Gustavinho. 2x1, Brasiliense. Vamos passando para a semifinal, rapaziada. 35. Sai o Lucas Mugni. Entra o Balotelli. Tira essa marcação pesada aqui para não ter mais problemas. Vai terminar 2x1. Classificamos, hein, rapaziada. Classificamos para pegar o Campinense, que perdeu de 2x1, mas fez um gol fora. Final de partida. Estamos nas semifinais. O Jacaré é semifinalista da Série D. Vamos pegar o Potiguar, hein. Deixa eu salvar aqui e deixa eu olhar a tabela. Eu me enganei. Nos pênaltis aqui, porque aqui é o seguinte, rapaziada. O Campinense ganhou o primeiro jogo por 1x0, mas perdeu o segundo por 2x1. Eu acreditava que continha o gol fora de casa. Se fosse assim, o Campinense classificaria. Porém, o gol fora de casa não é critério para desempate aqui. Aqui seria, no caso, diferença de gols, eu acho, né. Por exemplo, se o Campinense tivesse ganhado por 2x0 aqui e o Potiguar tivesse feito esse mesmo placar, o Campinense classificaria. Não foi de fato. Sendo assim, o Potiguar se classificou nos pênaltis por 5x4 e a gente vai pegar a equipe lá do Rio Grande do Norte na semifinal. Nosso objetivo aqui, como eu falei desde o começo da nossa série, desde o primeiro vídeo, é a conquista da série D. É o troféu que o Brasiliense não tem na vida real e a gente vai tentar dar esse título para eles aqui no Brasfoot. E depois disso, a gente encerra a nossa série, mesmo assim, com a conquista do título ou não. Beleza, rapaziada? A gente tem um jogador aqui com... Quase aí para vencer o nosso contrato dele aí. Mas que vem, vence, mas a gente não vai renovar ainda. Deixa eu salvar aqui para a gente encerrar o vídeo. Pessoal, muito suspense, tá? Eu não sei se os 4 semifinalistas estão garantidos na série C. Se tiver, ótimo, mas de fato eu quero os dois objetivos, né? Subir para a série C e subir sendo campeão aí da série D. Dar um título nacional aí para o Brasiliense, para o Jacaré. Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez de mais um conteúdo nosso aqui. E se você chegou aqui no canal, é novo, seja muito bem-vindo, inscreva-se aí, deixa o like, deixa o dislike, comente se possível, enfim. Compartilhe, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. O importante é dar engajamento aqui. O nosso canal está crescendo. A gente passou da marca de 800 inscritos aí. E eu só agradeço a todos vocês, beleza? Espero que até o final do ano a gente chegue aos mil, né? A gente tem esse objetivo traçado aí. Enfim, se não conseguir, está tudo bem, a gente não tem pressa nenhuma, é consequência. Deixa vir o que tem que vir. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos aí, próximos conteúdos do canal. Aquele abraço a todos vocês. Tamo junto. Saudações alvinegras, Antigala aqui. Aquele abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!